Muita gente aproveitou o feriado em Presidente Prudente para ir aos cartórios eleitorais fazer o cadastro da biometria, mas foi preciso encarar as filas. Em dia de mutirão, muita gente estava preocupada com o título de eleitor. A gente fica preocupada, né? A gente tem que votar de qualquer jeito. Ou tendo os bons deputados ou governantes bons, a gente tem que votar. E aí a gente correu para o mutirão, né? Para poder vir fazer. O movimento foi grande nos dois cartórios eleitorais de Presidente Prudente no feriado municipal. Aproveitei o feriado hoje, né? Eu falei, vamos fazer porque depois não dá tempo. Muita correria. Vinte preocupados, sem correria. Bem melhor. Melhor fazer logo, com certeza. O cadastramento biométrico é necessário, mas não há motivo para pânico, explica a chefe do cartório. Quem não fizer a biometria realmente vai ter o título cancelado. Só que no nosso município não tem um prazo definido ainda para fazer biometria. Provavelmente, para quem não fizer, vai poder votar normalmente nas próximas eleições sem a biometria. O atendimento é feito de duas formas. Ou por ordem de chegada, também pelos agendamentos. E a partir desse momento aqui, são em média 15 minutos para que todas as digitais sejam registradas, uma nova foto seja feita e, por fim, a assinatura. Para o cadastramento, é preciso levar um documento com foto, comprovante de residência original, o título de eleitor, para quem já tem, e para os homens acima dos 18 anos, o certificado de reservista. O novo título fica pronto na hora. Agora estamos dentro da tecnologia. Isso é importante porque isso aí facilita o andamento, tanto no sentido de votação, como no sentido de comparação de organização política. Amanhã, o plantão nos cartórios será realizado em todo o estado, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde.